Uma vida extraterrestre existe de verdade, tia? Claro que sim, JP! Só que, presta atenção, não é assim da maneira como as pessoas divulgam por aí, sabe? Fora do planeta Terra, existe vida nos outros planetas também. Só que eles não podem ter contato com este mundo de pecado, com este planeta pecaminoso. Deus criou todo esse universo, e como tudo que Deus cria é muito bom, imagina só como deve ser a verdadeira realidade extraterrestre. Ai, Céceo, eu queria tanto, mas tanto poder ver isso de perto. E nós podemos, vovó, basta nos prepararmos. Como assim, tia? Boa pergunta, JP! Sem inventar histórias, sem trolar os amigos, não sendo desonesto com os outros, sabe? Então, quer dizer que não precisa mais ter medo de uma invasão extraterrestre? Exatamente, amiga! A única invasão que teremos será a volta de Jesus. E ela vai ser incrível! E aí E aí E aí E aí Obrigado.